O carro bateu bem no outro ali na traseira, por causa das obras da terceira faixa. Reduziram demais, um bateu bem na traseira do outro. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer, eu só não filmei para não mostrar, mas nada de grave não. Estava na reduzida, estava a menos de 50 por hora. O de trás, acho que não conseguiu reduzir, foram para o acostamento para conversar. A parte da frente ali, mais ou menos a placa, deu uma quebrada. Os pedaços de pista ali, os pedaços de carro, olha isso aqui, esse caminhão está passando por cima. Nada de grave não, até estava a 30 por hora. Aí quem veio atrás não conseguiu reduzir, não está sinalizado que está a Tenobras aqui. Então tem que estar sinalizado mais ou menos 1 km, 2 km atrás, não é pessoal? Reduzir. Km 41 da BR-381, Atibaia, São Paulo. Km 41 da BR-381, Atibaia, São Paulo. Agora começa a pegar o trânsito e agarrar, né? Já está vindo um busão ali. Parece ser o Adamantina, expressa Adamantina, leite total. Você viu o que aconteceu aí? Tchau. 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 Obras na pista Aí fica a pressa Pessoal passar Passa aqui dentro da Da área do Spani Aqui pra cortar caminho Chega lá atrás Aí trava mais ainda Pra quem tá vindo aqui atrás Pra deixar o espertão passar Também já fiz isso aqui de moto Quando tava condicionado Pegava a entrada pra sair lá na frente Esse pessoal Tá com pressa Tem hora marcada Por isso que é bom a construção De uma via dentro da cidade Que nem a Marginal Pinheiro Tietê Pra desafogar o trânsito Das rodovias também Seria bom se tivesse uma via Aqui Até o busão da Cambuí Também tá Ah não Vai descer alguém ali no Spani Não descer não Até Cambuí Tem chão Se bem que é só até ali na frente Só Até o quilômetro 39 Acaba as obras Até lá na entrada Até lá na entrada Na entrada ali do Boia Ao Pdópolis Retorno Caitetuba Tibaia Na pista Sentido Minas Tibaia 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 Tchau, tchau. 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 É igual naqueles filmes que passam do fim de mundo, as rodovias todas travadas. Tchau, tchau, tchau. Resolução do vídeo está 1080p, 60fps, Full HD. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que foi bem ali, a frente ali, onde a câmera está mirada, onde está passando o caminhão verde, o caminhão verde e houve a batida dos dois carros. acho que o carro da frente, o jipe, acho que o carro da frente, o jipe, eu acho que ele freou, tipo, bem em cima da hora, né? Acho que o carro da atrás não deu tempo para reduzir. ou o carro da atrás não viu, né? O jipe tinha freado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a São Bragança. Mais um ônibus da Guantígio. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.